Boas horas. Boa noite a todos. Eu sou Maria Zélia Carneiro Dazi, sou presidente da Associação de Moradores e Pescadores Vila Arroio Pavona. Diferente aqui dos companheiros, comunidade, favela, lá nós chamamos vila, porque na realidade ela é uma vila. Foi uma vila de pescadores até recente, em 96, ainda se pescava, quando a lagoa ainda estava limpa, não tinha a poluição que tem hoje. E as pessoas realmente viviam da pesca. A gente tinha o privilégio dos barcos chegarem de manhã, cheio, como se diz, até a boca. A partir, vou contar um pouquinho, porque o tempo não é muito grande, são cinco anos e seis meses de luta contra a prefeitura. Primeiramente, César Maia e, em seguida, o senhor Eduardo Paes. Bom, antes, em 88, tivemos o primeiro embate, quando começou a chegar as empreiteiras, imobiliárias, que lá era mato. Não tinha nem estrada. A gente andava por uma picada, ainda com um pedaço de pau na mão, para tanger cobre e jacaré. Se escurecesse, não dava para voltar para casa, porque senão não tinha como enfrentar uma jiboia, um jacaré e outros bichos. O progresso só chegou a partir de 85. Em 88, chegou as imobiliárias, querendo o espaço para construir seus belos e grandiosos condomínios. E, naquela época, a gente não tinha conhecimento de defessoria, para a gente correr atrás, juridicamente, da questão. Então, a gente apelava para os políticos. E os políticos, dava lá o jeito deles, não sei como, e a gente permanecia. Em 92, novamente, o novo embate, que eles já desmataram tudo. E a gente tinha que sair, porque, pobre, perto de rico, na cabeça deles, isso não é aceitável. E traz novamente dos políticos. Conseguia-se permanecer. E o tempo foi rolando. Em 2006, na época do PAN, mas não foi por causa do PAN, eles demoliram a metade, mais da metade da comunidade. Para construir um acesso, porque já existia um grande condomínio, que é o famoso Rio 2, de alto luxo. E a comunidade ali, pobre, enfeia o espaço. E, da noite para o dia, se uniu a Carvalho Rosca, a Prefeitura, e a Aeronáutica, que era detentora da área, juntou os três e expulsou o pessoal rapidinho, deu lá umas indenizações, e baixou o sarrafo, como diz o outro, com as máquinas, rápido, muito rápido, tudo muito rápido. E nós ficamos, porque a ponte, quando foi construída, em 1970, nos dividiu. A parte maior ficou em frente, onde ia o condomínio, e a parte menor, mais a margem da lagoa. E a gente, então, já sabia de antemão que nós seríamos as próximas vítimas. Os condomínios, a rua, se transformando em avenida, os condomínios sendo construídos a célebre, e tínhamos sempre aquela sensação de que não estaria muito longe de sermos incomodados. Foi o que aconteceu em 2007. Chegando lá, a Prefeitura, de surpresa, com aquela senhora Marieleira, que apareceu ali, que só ainda ela pôr o pé no chão e empinar o peito, parecia já um pitbull, pronta para atacar. Já dava para entender, porque a mulherzinha era feroz. E fomos pegos de surpresa muito cedo. Ela veio acompanhada de várias pessoas, se dizendo assistente social, e com uma quantidade muito boa de guardas municipais. E adentrou nas casas, enquanto as assistentes sociais faziam o cadastro, os fotógrafos já entravam, nem pediam nem licença. Daí pegavam as pessoas em cima da cama dormindo. E foi uma luta para encurtar a história muito grande, porque nessa época eu já pagava, não só eu, como outras pessoas da comunidade, da vila, a gente pagava a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, porque a terra é da União, embora estivesse com a aeronáutica, em mãos da aeronáutica. E ela não teria nenhum interesse em nos ajudar, como ela não ajudou o pessoal do outro lado, pelo contrário. Só deu as caras, quando tudo já estava sendo aterrado, é que ela botou a placa dela de proprietária da terra. E teve lá os acordos, que todo mundo sabe, mas a gente não tem como comprovar, então não se pode nem dizer o que aconteceu entre os três, Prefeitura, Carvalho-Rosque e a aeronáutica. Pois bem, e nós ficamos, vimos toda aquela situação, quando a Prefeitura veio, sabíamos que a aeronáutica nada faria a nosso favor, muito pelo contrário. Corremos para a SPU, a SPU nos orientou a fazer uma queixa na polícia, que não tinha nem como fazer essa queixa, eu não sabia o nome de ninguém, eu só sabia que tinha estado na minha casa, pessoas que entraram sem a minha permissão, que fotografaram, mediram, fizeram um cadastro, e ficou, foi feito o registro de assecuratório de direitos futuros. É um documento que já valia alguma coisa. E partimos para a Defensoria Pública, então começamos o processo contra a invasão da Prefeitura. Ficamos sabendo que era para revitalizar o espaço, não tinha naquela época nenhuma obra importante. Revitalizar para poder botar as palmeiras, que ele gosta muito de palmeiras, na época, a avenida toda, uma palmeira valia mais do que uma casa, de uma pessoa, enquanto ele queria idenizar por 3 mil, a palmeira custava 10, 12 mil reais. E aí, caímos na luta mesmo, porque a União dizia que desconhecia a intenção da Prefeitura. Então, se a União, que nós pagamos para morar, pagamos uma taxa de ocupação, nos diz, por escrito, que desconhece, então tem uma marbelada muito grande aí, começar o setor a fazer a resistência. E anos a fios com essa briga contra a Prefeitura de querer entrar para revitalizar o espaço. O César Maia terminou o mandato dele, entrou o Eduardo Paes, e veio a questão, ah, vamos tirar, porque é área de risco. Área de risco por quê? Ninguém vive dentro d'água lá? Nem a lagoa, nem o rio nos incomoda? Pois bem, então, a Defensoria pediu o Interge, foi lá o ofício, solicitando o Interge para fazer uma vistoria de campo, para comprovar se realmente existia esse risco. Porque ela dizia que tinha feito um trabalho. Nós nunca vimos ninguém da Prefeitura lá fazendo nenhum trabalho de campo, para ver se era de risco ou não. E aí se comprovou que não era de risco, que eles estavam inventando para poder nos tirar, e passamos mais uma vez por essa questão. Não, fomos retirados porque a gente lutou e demonstramos que a Prefeitura estava inventando, estava mentindo. Aí veio a época da Copa, como é que se diz? O Brasil ganhou para sediar a Copa e a Olimpíadas, e já sabíamos de antemão que a gente ia começar novamente a ter um sufoco danado. E foi isso que começou em 2010. Botaram o terreno para ser, como se diz? É para utilidade pública. Fomos novamente para a União, a União tornou a dizer que não tinha conhecimento das intenções, o Estado não foi lá, pediu território para construir ponte, por causa da Transcarioca, e, novamente, partimos para a Batalha. E assim, viemos até agora, final de 2012, não fomos para a Prefeitura, porque a intenção deles é que a gente fosse para a Prefeitura para negociar, e a gente se recusava a isso, que as negociações ou qualquer tipo de acordo que fosse feito teria que ser feito na SPU, porque a União é detentora da terra. E com muito, porque, se eu for contar aqui, demora muito, passo a passo, o que aconteceu, e conseguimos levar a Prefeitura para fazer as reuniões na SPU. Daí, como a Aeronáutica, que estava na outra ponta, cedeu a terra para ser feita a via e o meu lado, o lado da nossa comunidade é o lado da ponte, não tinha mais como a gente ter escapatória. Se a Aeronáutica não tivesse cedido a terra para fazer a via, a gente teria como lutar para que não fosse construída a ponte. Então, fomos para a SPU e entramos várias reuniões para chegar a uma conclusão do que seria. Nossa exigência era que não retirassem a comunidade, porque eles queriam tirar a comunidade por inteiro. Queriam, na verdade, fazer uma limpeza social, porque a ponte não tem 120 metros, a ponte só tem 23 metros de largura. e conseguimos, então, que permanecesse a comunidade e só fosse retirado somente cinco moradias e um comércio somente parcial. Só parcialmente, não seria o comércio inteiro. E exigimos também a questão da indenização, que fosse baseada no decreto que o Eduardo Paes lançou em 2011, que dentro desse decreto já tinha o acréscimo de 40% em cima dos valores. Ele, no final, ele só queria dar os 40%, mas no decreto disse que vai até 80%. Ainda conseguimos estender até os 80%. E conseguimos, eu considero, uma vitória, porque a comunidade permanece, só saiu o necessário para tal ponte. Eu continuo no local, continuo na comunidade e acho que, para mim, foi uma vitória. Porque, na realidade, o desejo deles, até o COE esteve envolvido, querendo, que a gente estava atrasando a obra, dois anos atrasando a obra, a obra não andava, e a gente chegou ao ponto que não tinha mais como não ter que negociar. Porque a aeronáutica cedeu o espaço dela e nós ficamos engessados sem a alternativa de continuar a luta. Foi isso. Aplausos. 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 Aplausos.